Gente, sabe o que que eu tô lembrando? Tem muita... Aí que ele passa assim, meu nome é Suba, que tu chega aqui e chora Ai, meu cu, caralho Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai... Tá amarrada em nome de Jesus Os bof ama essa aqui A segunda é... Ó, então, ó E você que faz o trabalho, ó Tira um pouquinho o joelho do chão, o joelho da cama Que você vai conseguir ter mais firmeza pra você mexer só abrindo, ó E a terceira, não menos importante É essa aqui Que ele tem a visão de tudo É, menino, não foi eu não Foi meu cachorro que digitou Eu quero que você quebre meu pescoço Foi o hacker que digitou isso Não foi eu, eu juro Eu vou infartar Com que cara que eu vou olhar pra esse menino de novo? Eu vou bloquear ele Vai fazer papel de otária, sua otária Mas olha aqui Quando quebrar a cara, não vem dizer que eu não avisei, hein? Ai! Eu não... São engraçados Ah, eu quase esqueci Eu sinto muitíssimo Bom dia, moça Bom dia Documento, por favor Quantas pessoas moram na sua casa? Eu, mas seis filhas Quantos cômodos? Um, eu cago nos mato Certo E qual sua renda? Trinta reais por mês De quatro pode empurrar De lado pode empurrar De frente pode empurrar Não para que eu vou passar Pode empurrar Pode empurrar com força Pode empurrar Pode empurrar com força Empurra, empurra O que foi, empurranha? É o burrito Tu perdou, tigrela A mulher nem está tão podre Ser mentirosa Pelo amor de Deus Vai lá com essa catinha do diabo Não, não está nem tão podre Assim, pelo amor Gente, uma hora dessa Uma hora dessa Oh, Deus Hum, sei lá Diabo que me dá, mano Tenho culpa Ser um tipo do cara Que não vivo sem treta Tá ligado? Queria mudar Eu queria mudar Ai, ai, ai Cadê meu grisanato? Me sumiu Filha da puta Você daria um tapa Na sua amiga Por quinhentos reais? Se eu der dois Eu ganho mil So sedusta I take you to the candy shop So take me, baby So sedusta Menina tá louca Quer quebrar minha cama Nessa cara de Patrícia Engana tua fama De periculosa Você daria um pouco O que você está gritando essa hora? Eu tive um pesadelo horrível Eu também sonho com você Todos os dias E não preciso ficar gritando Oi Oi Eu tô de nove meses Dois anos Nem safado Tava saindo sexo Ei Salie Passamba Vou fudir teu batalho Cambia piroca de me Vou fudir teu batalho Cambia piroca de me Demais Então Não foi Eu tomade O que você está gritando Eu Eu Então Eu 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 Es Eu 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri